O CASTELO DAS VOZES Hoje acaba o mistério Se é que tem alguém que ainda não sacou o que está acontecendo Veremos Então hoje vamos concluir a aventura Na semana que vem E finalmente vamos postar Bárbara Terror Com a aventura O Poço Já está gravado como eu disse anteriormente Está tudo pronto Só esperando acabar aqui o CASTELO DAS VOZES Para a gente postar o Poço Então vamos lá, hoje Décima primeira parte E conclusão De O CASTELO DAS VOZES Espero que tenham gostado Peço então que deem o like E que compartilhem o vídeo Com amigos, com pessoas que gostam De histórias de terror Que queiram se lembrar daquele bom tempo Das radionovelas Um abraço a todos Os fatos e personagens desta história são fictícios Qualquer semelhança com casos Ou pessoas reais Terá sido coincidência O CASTELO DAS VOZES Conclusão Robert e as duas americanas Esperavam por Isabel e o corcundo No bangalô do penhasco Aí se despediram E regressaram a Perte No jaguar preto Da falecida Rosemary Carter Depois de terem prevenido A polícia local Mrs. Sanders Sugeriu Que o rapaz a levasse Até Edimburgo No seu carro Na volta Disse ela Estaria em melhores condições De prestar seu depoimento Às autoridades O jovem advogado concordou Por isso Na tarde daquele sábado Os três percorreram Os cinquenta quilômetros Da rodovia de Edimburgo Gozando do ar fresco E luminoso Dos campos ensolarados Robert e Samantha Viajavam no banco dianteiro Do Austin E Mrs. Sanders Atrás A senhora me deve Uma explicação Mrs. Carter Morreu acidentalmente Espetando-se no punhal Que segurar Mas alguma coisa Deve tê-la perturbado A ponto de fazê-la Perder a serenidade Foram as vozes Com certeza Agora eu lhe pergunto Mrs. Sanders A quem pertenciam Aquelas vozes Que nos perseguiram Aos espíritos Dos mortos? Não 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 houve nenhum Fenômeno sobrenatural Na história toda Nossos nervos Em pânico É que nos traíram Fazendo-nos acreditar Em almas Do outro mundo As vozes Foram reais sim Embora transmitidas Através de pequenos Alto-falantes de teatro Eu lhe conto tudo Robert Meu nome de solteira É silvestre E sou prima Do falecido William Fraser Ah Eu estava em Detroit Quando os jornais Noticiaram a morte Misteriosa do meu primo Soube também Que a preceptora de Mildred Derdara o castelo De Rockenburg E livre de suspeitas Viajara para o oriente Aquilo me causou estranheza Encarreguei então Um detetive De investigar o caso Aqui na Escócia Mas não adiantou Não havia provas Quanto a Rosemary Contudo se eu provasse a culpa Da mulher A herança de Bill Viria a ter as minhas mãos Com o correr do tempo Abandoni as investigações E desisti De ter um castelo Na Escócia Até que Miss Carter Regressou do oriente E pôs o castelo À venda Fui informado do fato E decidi vir pessoalmente A Escócia A conhecer a preceptora De Bill Não disse nada A Samanta Pois queria lhe fazer Uma surpresa No caso de poder provar A culpa de Miss Carter Então a bordo do navio Que nos trouxe De Nova York A senhora viajou de navio? Sim, sim Tenho medo de avião Sabe? A bordo conheci Mr. Jim Jones Um cavaleiro muito esquisito Mamãe e ele Passaram a viagem toda Em grandes confabulações Pensei que o assunto Fosse o espiritismo E foi Mr. Jim Jones Também entende um pouco De ciências ocultas Conversamos sobre O massacre do castelo De Rockenburg E as vozes Que ali teriam sido ouvidas Mr. Jim Jones Prontificou-se A ajudar-me No que estivesse A seu alcance Por coincidência Ele iria se exibir Em Edimburgo Nesta temporada teatral Combinamos então Forjar uma sessão De vozes Que além Afim de assustar Miss Carter E fazê-la Confessar os crimes Sua compreensão Seria gravada Através de microfones Ocultos no Great Hall Num rolo de fita magnética Mr. Jim Jones Encarregou-se De imitar as vozes De meu primo E da esposa E da filhinha E como vocês viram Saiu-se muito bem Da prova Até eu mesmo Acreditei Que estávamos ouvindo As vozes dos espíritos Mr. Jim Jones Mr. Jim Jones Abusou do seu poder De mistificação Não havia necessidade De tanto realismo Ele me deixou Simplesmente apavorada Toque para o Variety Mr. Jim Jones Já deve estar lá É aqui não é Lá está o cartaz Mr. Jim Jones O homem das mil vozes Que prazer em vê-las Caras amigas Ficam para assistir Ao espetáculo Não é verdade Faço questão De lhes arranjar Um camarote Obrigada Temo não poder Ficar em Edimburgo Essa noite Miss Carter Morreu Vítima de uma faca Que ela própria Empunhava Como o senhor sabe Foi ela A assassina De meus primos Vim aqui Apenas para lhe agradecer A cooperação E pagar-lhe o combinado Nenhum de nós Pôde ver os fios Do sistema de amplificação Que o senhor instalou É lá no hall do castelo O senhor está de parabéns Mr. Jim Jones Seu espetáculo das vozes Foi impressionante Peço seu perdão A verdade, cara amiga É que meu empresário Não me deixou retirar O material do teatro Por causa do ensaio geral Lamento muito Eu não estive No castelo de Hockenburg No castelo de Hockenburg No castelo de Hockenburg